Agora sim, começando a terça-feira, ouvindo essa música clássica do Ranking Preparados Full Power, que a gente grava aqui na Rádio Performance. Tu com o César, direto do interior de São Paulo, beleza, mestre? Beleza. Tudo bem? César, que mandava mensagem pra gente na época da revista Impressa, até já fazia eclipse naquela época e já foram muitos eclipses aí pra conta? Aproximadamente uns 30, pelo Brasil todo, já foi pra São Luís do Maranhão, Rio Grande do Sul, BH, esse é do Rio de Janeiro. Esse aqui, que ano que ele é e qual a configuração? Esse é um eclipse 98, do meu amigo Enzo Thiep. Esse carro é uma cópia de um projeto meu, do Flatout 146, que foi o primeiro eclipse convertido pra tração integral do Brasil, feito em casa. e ele viu o meu projeto, a gente já conversava, ele me perguntou se eu topava fazer uma cópia do projeto e ele iria comprar o carro pra eu fazer. E eu disse que aceitava e ele trouxe um carro imaculado, exemplar, 100% original, impecável mesmo. Tração dianteira. E foi um dos carros mais gostosos de desmontar, por estar tão bom. E fizemos a conversão pra 4x4 e motor forjado, coilover, freio brembro, tudo que tem direito foi colocado nesse carro. Onde você acha tudo que você precisa pra transformar ele em 4x4? Aqui no Brasil, sendo que esse carro era raríssimo, vieram poucos 4x4 original, pouquíssimos, né? Onde você acha a peça dessa parada, como é que é? O kit 4x4 em si foi retirado de outro eclipse, de fora do país, e colocado no dele por causa de documento, pra manter o mesmo carro. E o carro em si, o recorte de túnel, é o mesmo carro. Então, pra transformar pra 4x4 é só solta parafuso e aperta parafuso. Não tem adaptação, não tem gambiarra, não tem nada. Você usa um 4G63 lá debaixo do capô? Lendário 4G63, que é o mesmo até o Evo 3. Motor forjado, kit stroker 2.3, beirando 10 e pouco de taxa, cabeçote preparado, feito no Jax Motorsport de Foz do Iguaçu. A turbina é uma FP6156, inteira Billet. Foi a primeira turbina Billet que eu montei no Eclipse, muito linda a peça. Quanto anda de pressão, o que tem de alimentação lá, o que usa? Tá andando com 1,6 kg de pressão, alimentação, apenas uma Walbro 255 no tanque e bicos maiores. O resto é 100% original. Simplesmente ela foi substituída o chip interno, que libera que você possa programar ela. E essa injeção é desenvolvida apenas pra Eclipse. Então você consegue fazer, você tem o mesmo range de acerto de uma FT500 sem cortar um fio do carro. Conseguindo aproveitar sensor de pedal de embreagem pra troca de marcha sem tirar pé, controle de largada, pressão por marcha, nitro progressivo, o que você quiser você consegue fazer no carro 100% original. Já passou no dinamômetro antes? Passei uma vez. Não precisa falar quanto deu não. Vamos guardar a surpresa pra cá. Aliás, vamos matar a curiosidade, vamos passar no dinamômetro agora aqui da Hard Performance. Já já a gente continua essa conversa. E lembrando, se você quiser fazer seu carro preparado com alguma injeção programável ou trazer seu carro original de fábrica Turbinho pra fazer um remap, fala com os caras da Hard Performance, os contatos dele estão aqui abaixo. Bora pro dinamômetro, vamos acelerar esse Eclipse GST 4x4, 1998. 1998. 1998. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.